A CIDADE NO BRASIL Os primeiros suspeitos são sempre os interessados na morte Seu sogro é advogado conhecido E o crime foi na Gávea Bairro de artista, gente famosa Acabei de prestar o depoimento O que eles perguntaram? Que hora se despediu da sua colega? Estava transando com você quando mataram a sua mulher Estou convencido que ele entrou no apartamento com consentimento dela Ela pode muito bem ter se relacionado com o traficante Essas fotos estavam na máquina da dona Fabiana Eu não sabia dessas fotos A Fabiana tinha a vida dela Professor Jordão Você sabe quem sonhou? Impressão minha? Você está fazendo investigações por conta própria Eu vim saber se você enlouqueceu E aí A CIDADE NO BRASIL